Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite mais um dia aqui na feira de Boa Diga Moeiro, Pernambuco acontece toda quinta-feira de manhãzinha e deixar um forte abraço aí eu agradecer aí pessoal, a Thaís sempre me ajudando aí, deixar um forte abraço aí deixar um forte abraço também a Thaís e a Sotota que sempre está ajudando e da cidade de Moeiro, agradecer a Thaís, a Sotota, a Thaís, sempre está me ajudando aí só tenho a agradecer e agradecer a Mabel, agradecer também a Isaac e a Adriano sempre me ajudando aí, agradecer a cada um de vocês pessoal deixar um forte abraço a cada um de vocês, se fosse vocês não estava fazendo esse conteúdo e mais e eu só tenho a agradecer, o amigo Zé próprio da cidade de Moeiro também eu tenho o patrão dos bichos aqui agora, deixar um forte abraço ao amigo da cidade de Mago Adriano Adriano não, Zé próprio, e aí meu patrão, não tem esse bode? 600 aí ó, o bordão aí, para reprodução aí ó, 600 reais aí ó, deixar um forte abraço ao Égito da cidade de Água Loura, do Alto do Moura o amigo Égito da, deixa um forte abraço aí ó, abrinha boa aí ó bora Galego, outro bordão aqui, grandão aí ó, bode hoje tem pessoal onde tem esse bode meu patrão, esse pajé? 600 aí também ó, bordão para reprodução e esse capadinho aí? 800 né? 800 né? A padinha aqui ó, 800 reais deixa eu mostrar para vocês aí, tem um veado boa aí também ó e tem um amigo dedeu pessoal, um amigo dedeu ó é, tá ganhando cena aí ó, deixa eu ver, cantar essa oveiadinha do dedeu aí quanta é essa oveiadinha dedeu? a partir de 180 a partir de 180 aí pessoal a partir de 180, você já comprou ver o amigo dedeu aí ó ô dedeu, e esses bordas dedeu? esses bordas a partir de 150 a partir de 150 aí ó, os bordas do amigo dedeu aí ó a partir de 150 reais, você já comprou a borda aí, o amigo dedeu tem uma oveiada boa também, eu vou mostrar para vocês verem aí a oveiada aí ó boa de primeira aí ó é, oveiada gorda pra você fazer regrinha também, tem firme e tem macho pessoal tem firme e tem macho aí ó essa oveiada deixa eu se movimentar aí, para mostrar para vocês aí o movimento da feira seu Tota, valeu lá por ajuda vim, obrigado lá vim eu mandei talha fazer bem pro fixo valeu, obrigado de nada meu amigo deixa eu seguir aí pessoal, seguir aí vou mostrar aí para vocês aí o movimento aí da dos bichos, dos animais, é um preço aí o amigo do João tem uma oveiada boa aí ó, gorda aí ó, gorda, gorda, gorda aí ó só bicho, bicho gordo quanto é essa oveiada gorda meu patrão? quanto preço aí? a partir de quanto? quatrocento a partir de quatrocento quatrocento para frente você já, bicho gordo né pessoal bicho gordo esse aí já está negociando está negociando já essa oveiada veiada toda gorda aí deixa ele negociar aí já está negociando aí não vou atrapar muito aqui não deixa eu seguir e mostrar o movimento da feira para vocês tem uma oveiada boa a gente está negociando aqui não vou atrapar eu vou pra ele fazer o bom dia meu patrão como está esse oveiada meu patrão? isso aí está aqui está a partir de a partir de 250 para cima a partir de 250 para cima né aí está certo a partir de 250 para cima já, vamos para o seu joel aí já, já, já tem arnego né arnego veio e o seu joel aí aqui é o barateiro é o barateiro né seu joel é é isso aí é eu vou mostrar para vocês aí e aí gente boa e aí meu patrão tudo bem? tudo de boa né como está o preço aí hoje? todo preço quatrocentos, quinhentos, trezentos a partir de trezentos né e esses bode? quando a partir de 80 reais a partir de 80 esses bode? é o barateiro meu a partir de 80 reais vai 80 reais 80 reais já é um para o bode a partir de 80 é o barateiro meu é deixa eu seguir aí mostrando aqui o maior mental feira aí deixa eu negociar aí deixa eu pegar aí o maior mental feira o veiadinha uma veiadinha bom dia meu patrão bom dia né amigão tudo bom? tudo bom vamos ter esses armeguinho para o seu veia a partir de trezentos e cinquenta aqui a pedida né a pedida né tem um show ganho ainda né a gente deu para o trezento né a gente deu para o trezento e aí meu patrão vamos ter essa veiadinha sua e esses bode aí abrinha aí seiscento abrinha aí seiscento reais tem um veia aí tem uma marran também deixa eu mostrar aí para vocês que trai aqui os animais né tá pedindo seiscento abrindo seiscento abrindo mas é a pedida né ele tem um preço para você negociar tem um veiadinha boa também aqui ó topar engorda um parreclia você compra aqui bicho gordo também não está negociando aqui não vou nem atrapalhar muito aqui não atrapalha a negociação bora meu patrão atrapalha a negociação não quem está negociando deixa eu mostrar para vocês ver aqui o bode novinho tem esses bode meu patrão trezento dois dias para estar preço aí está certo é desrogado trezento dois dias para estar preço aí tem um preço para negociar ainda né pessoal vai trocar mais eu essa é a pedida do menino tem mais alguns bichos mas já está comprou? comprou cinco? que foi esses animais aqui tudo vendido né me deu uma patrão 430 430 tudo bicho gordo né tudo bicho gordo 430 bicho para gordo tem mais uns bichos aqui vamos quando tu liga aqui olha aí como está essa veiada meu patrão? é sua? não é sua não né é sua não né veiada boa aí para deixa eu mostrar aí para vocês o maior momento que está feito aí muito muitos animais tem hoje aí mas não tem ninguém pessoal agora não tem ninguém escorrar os animais tem ninguém para informar o preço deixa eu perguntar ele aí da frente é o veiada dele para informar para vocês o preço da da veiada que eu moro hoje deixa eu ver vamos montar a sua veiada pedim vamos montar a partir onde pedim? aqui é tudo macho tem 40 macho aí eu ainda 320 420 40 macho vamos pegar outro 320 deixa eu ver aí como está mexendo a grada aqui tudo macho tudo macho aí tudo engorda aí tudo graúdo tudo santinei para engorda está bom aí tudo graúdo aí 12, 13 quilos 12, 13 quilos aí bom é da boa né 550 450 40 450 só bicho curto né isso aí vou encerrar aí agradecer a todos vocês por me ajudando deixar um forte abraço a cada um de vocês até a próxima semana se Deus quiser paga o pessoal só tem a grada de feijo